A Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Alagoas realizou no auditório da Escola Superior da Magistratura de Alagoas um treinamento sobre o Diário da Justiça Eletrônica. Os servidores do Poder Judiciário receberam informações sobre o funcionamento do diário na internet, além de uma cartilha que explica passo a passo como utilizar o sistema. A partir de março, o Diário Eletrônico será o meio oficial de comunicação dos atos judiciais e administrativos do Poder Judiciário. O diário publicará integralmente os atos do Poder, atendendo aos requisitos de autenticidade e validade da publicação. Com a implantação do Diário da Justiça Eletrônica, vai facilitar o acesso do jurisdicionado, de uma forma geral, aos atos, despachos e demais publicações que forem feitas no Diário. E, além de mais, também vai haver uma economia de gastos com o papel, até a questão para contribuir com a racionalização de gastos, diminuição de contribuição com a natureza também. O acesso às publicações será pelo site do Tribunal de Justiça e poderá ser feito de forma gratuita, sem cadastro prévio nem a necessidade de instalação de um software específico.